O coração nasceu... O coração nasceu... O coração nasceu... E é... O coração é parecido com um outro personagem agora... Pra te ser gostado. É o coração... É de noção... É agregado... Esquisito... E depois... O Horácio é uma história que eu gosto de fazer. Eu, mais de 30 anos, eu sozinho escrevi e desenhei. Eu não consegui passar por aqui a história, a filosofia do Horácio. Então, eu sou condenado a desenhar o Horácio a vida eterna. Eu gosto. Aí, eu peguei o rabinho. Eu tinha um rabo maior.